por toda parte o trouxeram de volta à realidade. E isso não fazia sentido. Era como se eles estivessem invadindo o rancho. Esquecendo-se da garota por um momento, ele olhou pela única janela do quarto. E a única coisa que viu foram vários soldados do norte, mal armados e semi-vestidos, que recuavam apressadamente, enquanto atiravam com as suas espingardas, embora alguns nem sequer carregassem isso. Vários deles caíram antes de dar uma dúzia de passos, e os outros largaram as armas e correram aterrorizados como se estivessem sendo perseguidos por um esquadrão inteiro de cavalaria com sabres erguidos. Crane ficou tão atordoado que por um momento não entendeu nada, mas seu instinto de soldado fez reagir alguns segundos depois. E percebeu que a escassa guarnição da fazenda havia sido atacada de surpresa, por isso não teve tempo de se defender. Nessas condições nasceu o pânico, e o pânico é a pior coisa que pode acontecer a uma tropa. Por esta razão, em situações extremas, a maioria das portarias militares autorizam a execução imediata da primeira pessoa a recuar. Só o diabo sabia quando aqueles soldados parariam de correr. Quanto aos poucos oficiais nortistas presentes na casa, também teriam sido massacrados ou fugido. E o coronel? O que diabos teria acontecido com Leiland? Crane abriu a porta ao lado, entrando na sala onde havia deixado Leiland Koh. Ele queria ver se Leiland sabia como se comportar pelo menos como um soldado. Mas ele viu que não era. Leiland estava fugindo por uma das janelas naquele momento. Ele fugiu como um covarde. Ele deve ter percebido a situação quando recobrou o juízo e não estava disposto a arriscar sua pele. Um soldado pode se sentir covarde, mas um coronel não tem direito a isso. Ele estava infeliz. Crane murmurou. Pelo menos Luth, filho da puta! Leiland não deve ter ouvido ou, se ouviu, não prestou atenção. Então Crane se virou, com as feições congestionadas. O tiroteio estava parando, um sinal óbvio de que a resistência também estava parando. Mas ele não tinha ideia de quem diabos havia atacado a casa. Ele voltou para o quarto onde estava Raquel, que ainda estava encostada na parede sem saber para onde ir. Seu rosto ficou mortalmente pálido. E então a porta que dava para fora se abriu. Crane pôde ver aqueles que atacaram a casa. Eles eram sulistas. Usavam velhas túnicas cinzentas, chapéus surrados, armas de todos os tipos e uma espécie de bandeira confederada rasgada em centenas de lugares. Suas barbas e sujeira não os faziam parecer soldados, mas sim bandidos que haviam escapado de uma prisão. E era isso que eles tinham que ser. Crane também reconheceu o chefe. Foi empréstimo. Luan, no final da guerra, formou uma gangue dedicada à pilhagem. Ele foi um daqueles que nunca desistiu. Para ele, a guerra era um trabalho e ele planejava continuá-la até o fim. Após a paz de Apomatox, numerosos sulistas formaram bandos. O mais famoso e temível deles foi o de Quantrell, atacando as ainda fracas guarnições do norte por todos os lados. Mas também atacaram fazendas, também roubaram bancos, também estupraram meninas. Luan deve ter pensado nisso. Porque ele fixou seus olhos ansiosos em Raquel. E com voz grossa murmurou, Ei, ei, ei. Não era uma frase muito original, mas resumia seus pensamentos e seu espanto ao encontrar ali uma mulher tão bonita. Então ele olhou para Crane e murmurou, Quem és tu? O dono desta casa, disse Crane. Você pertence ao exército. Crane estava prestes a dizer sim. Ele era o capitão do norte e não iria negar isso, mesmo que isso lhe custasse a pele diante daqueles bandidos. Mas naquele momento um deles murmurou, E que importa o que seja, vamos nos preocupar com esse cara? O que importa para nós é a tia. Empréstimo riu. Tem razão. Vamos. Demos uma boa surpresa a todos os ratos que estiveram aqui. Bravos soldados do norte. Pura merda. É isso que eles são. Se tivéssemos canhões melhores que eles, teríamos plantado a bandeira confederada no centro de Washington agora mesmo. E talvez ainda o façamos algum dia. Crane perguntou com uma voz monótona. De onde você vem? Dali, respondeu Luan. Estamos fazendo uma razia. Existem alguns postos de controle no norte. Como todos são confiantes demais, nós os destruímos um após o outro. Quando chegarmos ao México, teremos eliminado metade do seu exército. A mãe que deu à luz. Se você atacasse apenas os soldados inimigos, isso seria mais ou menos correto, disse Crane, mas temo que você ataque outras coisas também. Mas é claro que sim. Claro que atacamos outras coisas também. Precisamos de comida, dinheiro, meninas. Tudo o que um exército em marcha precisa. O que está acontecendo? Dependendo das coisas que não oram a bandeira, disse Crane. Ele sabia que estava colocando sua pele em risco, mas não se importava. Ele estava disposto a morrer lutando. Ele sempre respeitou o exército inimigo, mas não os bandos de bandidos que se formam depois de todas as guerras. Porém, a presença de Raquel o salvou novamente. E aqueles que acabaram de entrar, sete no total, não fizeram nada além de olhar para a garota. Para eles, era a única coisa que existia. Empréstimo sussurrou. Bem, me parece que encontramos algo muito melhor do que sonhamos. Como você disse que se chama? Guindaste. Então saia daqui, Crane. Saia daqui se não quiser morrer. Temos muito trabalho com aquela vadia. Crane estremeceu. Ele sabia muito bem o que iria acontecer. Uma hora depois, os restos mortais de Raquel teriam que ser recolhidos com uma pá. E normalmente ele nunca teria permitido isso. Eu teria lutado até o fim para defender uma menina naquelas condições. Mas agora ele não se importava. Ela era uma vagabunda suja. E esses caras lhe dariam o que lhe era devido. Tanto pior para Raquel. Ela havia pedido por isso. Então ele perguntou com voz calma. Você pode me dar um cigarro? Luan riu secamente. Isso não é negado, disse ele. Pegue meu frasco. E saia daqui, cachorro. Não queremos obstáculos. Saia imediatamente. Fora! Crane encolheu os ombros, apontando para a garota com a indiferença de alguém apontando para um móvel. Aí está, disse ele com uma voz monótona. É seu. Apreciá-lo. E ele foi em direção à porta. Raquel olhou para ele com os olhos arregalados. Ela olhou para ele sem poder acreditar. Mas Crane. Ele gaguejou. Você. Eu que. Eu sou seu. Seu. Crane pensou. Ela vai dizer que é minha madrasta. Que ele tenha misericórdia dela. Deixe que ele a defenda. Mas ela também é uma vadia. Deixe-o ir para o inferno. Porém, Raquel não terminou a frase. Apenas seus olhos aterrorizados olhavam para aqueles sete homens. Ele sabia muito bem o que iria acontecer com ele. Empréstimo, disse. Ela já está seminua. Teremos menos trabalho. Capítulo 7 Sangue. Crane saiu calmamente, enrolando um cigarro. Deixou para trás o rosto lívido de Raquel e os olhares ansiosos dos sete homens que se preparavam para atacá-la. Ao fechar a porta atrás de si, viu que havia dois soldados mortos perto do corredor. Um era do norte, outro era um dos agressores. Além das janelas, podia-se ver uma carroça em chamas. A guerra estava acontecendo lá novamente, mas Crane se acostumou tanto com essas cenas durante seus anos de luta que não lhes deu importância. Ele levou o cigarro aos lábios. Ele procurou alguns fósforos e não conseguiu encontrá-los. Seu rosto era mais impassível que o de uma esfinge. Ele ouviu o grito de partir o coração de Raquel além da porta. Mas ele nem piscou. Muito bem, deixe-os fazer o que quiserem. Ele merecia isso. Ele procurou fósforos dos bolsos novamente. Ele notou que seus dedos tremiam. Ele notou que algumas gotas de suor apareceram em suas têmporas. Por quê? Ele notou que seus dentes começaram a vibrar como se estivessem soltos. Mas o que estava acontecendo lá? Inferno! Ele ouviu Raquel novamente, mas agora ela não estava gritando. Eu estava apenas soluçando. O corpo de Crane virou como um autômato. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Seus pensamentos estavam em branco. Se eu permitir serei um filho da puta. Um filho da puta, uma voz parecia dizer no fundo dos seus nervos. E ele foi em direção à porta. Havia seis balas em seu revólver. E havia sete deles. Eu sabia que ia morrer. Bem, isso não importava. Eu morreria matando. Quando ele abriu a porta, seus olhos estavam imóveis e pareciam congelados. Nem mesmo uma estátua de bronze teria olhos assim. Aqueles olhos nem piscaram quando viram o que estava acontecendo lá dentro. Raquel foi brutalmente espancada até atirar ao chão, ao mesmo tempo que acabou com toda a sua capacidade de resistência. Ela estava soluçando, meio virada de costas. Luan e os outros já estavam se desabotuando. Seria uma festa. Crane disse da porta. Olá. Luan olhou para ele. O que você quer, bastardo? Quer participar da folia? Outro membro da gangue deixou escapar. Diga a ele para esperar, Luan. Diga a ele que deixaremos os restos para ele levantar do chão com uma colher. Estou aqui para algo mais simples, disse Crane. Para que? Para que você possa me dar fogo. Você me emprestou tabaco, mas descobri que não tenho fósforo. E é uma pena. Bem, espere, cara de merda. Guindaste disse. Claro. E ele deu-lhes um sorriso quadrado. Era algo sinistro. Era o sorriso que um morto poderia ter ao sair do túmulo. E nem todos os caras que estavam lá perceberam isso, mas um deles sim. Houve alguém que sentiu aqueles olhos fixos em seu rosto. E estremeceu porque era como se estivesse vendo a própria morte. Ele gaguejou. Empréstimo! Olha aquele cara! Luan se virou, sem prestar mais atenção na garota. E também foi como se ele tivesse visto a morte. Sua primeira reação foi eliminar o colt. Eu vou te ensinar, cachorro! Ele oivou. Ele foi atirar. Ele queria ser mais rápido. Tanto pior para ele. Crane moveu suavemente o quadril direito, sem que o sorriso quadrado desaparecesse de seus lábios. Ele disparou apenas uma vez. E o olho esquerdo de Luan pareceu se separar do rosto. Houve uma espécie de visão alucinatória durante a qual se percebeu como o ar se enchia lentamente de partículas de sangue. Os outros seis homens gritaram ao mesmo tempo. Apenas um deles esperava isso. Para os outros foi como se de repente se encontrassem às portas do inferno. Por que Crane continuou atirando? Ele sabia que só poderia dispensar uma bala para cada homem e ainda estava perdido, mas não se importava. Seu rosto ainda era o de uma esfinge, enquanto ele matava. Ele estava atirando na cabeça. E naquele pequeno espaço da sala seus inimigos mal conseguiam se mover. Por outro lado, Crane tinha certa mobilidade, porque estava parcialmente protegido atrás da porta. Ele viu um buraco no meio de uma testa. Ele viu outro olho saltar. Ele viu uma boca que se dissolveu sob o impacto da bala. Ele viu um nariz que desaparecia e um rosto que se abria. Ele viu uma cabeça que ia de um lado para o outro e de repente permanecia assustadoramente móvel, com um buraco na têmpora. Nem uma única bala errou. Mas restava um homem e Crane não tinha mais pistas em seu cilindro. Ele também não teve tempo de recarregar ou pegar o revólver de um dos mortos. Eu contava com isso. E portanto eu já sabia que isso era morte. Mas ele decidiu lutar até o fim. Ele se lançou como um verdadeiro tigre contra o último inimigo diante dele. Esse último inimigo estava atirando. A bala apenas atingiu Crane de raspão, apesar da curta distância, porque o membro da gangue não esperava um ataque tão selvagem. Os dois homens rolaram no chão. E o membro da gangue tentou atirar novamente, mas um golpe horrível no pulso destruiu seu braço direito. Ele amaldiçoou enquanto tentava subir em cima de Crane. Crane levantou repentinamente o corpo, fazendo a clássica ponte das lutas de luta livre. Seu inimigo foi jogado fora. Ele bateu na parede, enquanto uma careta de ódio apareceu em seus lábios. A parede rachou. E o cara tentou atacar novamente, mas Crane já estava de pé. Ele viu isso chegando, enquanto balançava o punho direito. Clack! Parecia um saco estourado. Isso o atingiu bem no estômago. O corpo de seu inimigo se dobrou. Um fio de sangue escorria da boca entreaberta. Foi um impacto terrível, daqueles que não perdoa. Um membro da Gandhi deve ter sentido como se algo estivesse quebrando dentro dele, pois ele foi se virando aos poucos, enquanto seus olhos ficavam brancos. E ele não terminou seu turno. Mais dois impactos terríveis o enviaram contra a janela. Ele o quebrou e ficou curvado como um macacão, enquanto o vidro afundava em seu pescoço. Crane respirou fundo. Ele nem sabia o que tinha feito. A cabeça estava girando. Ele mal se lembrava de que acabará de matar sete homens. Ele foi em direção à porta. Por alguns segundos ele teve a sensação de que tudo girava ao seu redor. Eu não queria olhar para Raquel. Queria ter a sensação de que ela não existia e nunca existiu. Mas ele ouviu sua voz. Guindaste! Ele voltou. Você está seminu, disse ele. Sim. É melhor você se vestir. Ela sentiu com a cabeça. Ela foi pegar os restos do vestido do chão, mas suas pernas cederam. E ela teria desmaiado completamente se os braços de ferro de Crane não a segurassem. Ele segurou-o no ar. Muito perto de sua boca. Sua respiração estava muito quente. Seu olhar é muito fixo. Crane não sabia como isso aconteceu. Ela também não deveria saber disso. Mas de repente ele a beijou com raiva, com desespero, com desejo de destruí-la. De repente ele a abraçou como se quisesse colocá-la dentro de seu próprio corpo. Ela não estava respirando. Ele também beijou ansiosamente. E com angústia. Ambos perceberam o horror e a paixão daquela situação irremediável. Eles estavam se beijando. Eles estavam se amando além da própria morte. Todo o corpo da mulher tremia. Crane a estava pressionando contra a parede. E então ele percebeu que estava caindo em uma situação desesperadora. Ele a deixou ir. Ela parecia prestes a cair, enquanto sua boca gananciosa, ansiosa e punida permanecia entreaberta. Ele murmurou. Sinto muito. Você percebe isso, isso? Não percebo nada. Fora daqui. Leve suas roupas. E procurem não sair de seus quartos, até que se saiba como isso vai acabar. Ele saiu de lá sem olhar para ela. A única coisa que ele fez foi recarregar a arma. Agora seus olhos pareciam dois pedaços de gelo novamente. Ele foi para o corredor. Mais dois gangster tentavam roubar o dinheiro de uma prateleira. Outro rasgava lentamente a roupa de uma jovem empregada, enquanto apontava o cano de um revólver para sua têmpora. Gente, vocês estavam errados. Acontece que a prata é falsa e a empregada é muito jovem. E atirou. Ele não teve problemas em gastar as seis balas novamente. Foi um bom elenco. Então ele disse ao servo aterrorizado. Bem, garota, certifique-se de que ninguém mais me incomode. Não sei o que está acontecendo, mas nesta casa há tanto barulho que não dá para viver. Talvez por isso todos aqueles caras, os coitados, estejam mortos. Capítulo 8 Parabéns, capitão! Crane havia retornado ao seu antigo quarto, aquele que ele tinha em casa antes de partir para a guerra. Tudo era igual, tudo estava preservado como se esperasse continuamente o seu regresso. Foi como se aqueles quatro ou cinco anos horríveis nunca tivessem existido. Ele suspirou de angústia. Porque isso foi uma despedida de qualquer maneira. A casa era agradável para ele, mas ele sabia muito bem que não iria ficar ali. Eu não queria mais ver Raquel. Eu não queria cair no abismo. Por uma das janelas viu que os furtivos nortistas voltavam aos poucos e que farejavam os cadáveres antes de retirá-los. Você não poderia dizer que eles eram heróis, é claro. Eles só retornaram quando seus inimigos estavam mortos. Crane encolheu os ombros. Para o inferno, contudo. Estaria perdido no ocidente sem nome. Ele estaria perdido para sempre no espaço infinito do qual tantos homens nunca retornaram. E tentaria esquecer aquela casa onde estavam guardadas as melhores lembranças de sua vida. Ele pegou entre os dedos algumas coisas que queria levar. Eram objetos que amei nos anos anteriores e que não queria perder. Então ele se dirigiu ao local onde havia deixado o cavalo. Ele então encontrou Leilan. O coronel estava mais uma vez muito esticado e com o uniforme muito bem vestido. Parecia que só ele havia repelido o ataque dos membros da Gandhi do Sul, matando todos eles. Os dois homens se entreolharam por um momento. E Crane encerrou os punhos mecanicamente porque pensou que teria que bater nele novamente. Mas aconteceu o contrário. O coronel Leilan deu-lhe um sorriso amável e surpreendente. Você nos ajudou muito, capitão, disse ele. Como você sabe que sou capitão? Um dos criados me contou. Bem, como se não fosse. Quando minha licença terminar, não voltarei ao exército. Já pensei no que vou dizer na minha carta de demissão. Isso será uma pena, Crane. Por quê? Você é um grande lutador. Só quando a luta é justa. Espero que esta terra finalmente tenha paz. A guerra acabou. Finalizado? Apenas em teoria, Crane. A paz foi assinada, mas muitos sulistas não a aceitaram. Você mesmo viu que isso está infectado por gangues. E me disseram que Quantrell está construindo um exército de verdade. Não vai durar. Por quê? Você não terá suprimentos. Você está errado, Crane. É um exército que saqueia sem piedade, portanto, pode dar-se ao luxo de viver no terreno. Além disso, alguém depositou fundos importantes no México e com esses fundos os amigos de Quantrell podem comprar armas suficientes para continuar a guerra. Crane encolheu os ombros. De repente, ele percebeu que nada disso importava para ele. Ele só se importava com uma coisa, e essa coisa era tão íntima que ele não ousou dar um nome a ela. Mas ele tinha nome de mulher. Não é da minha conta, disse ele. Não? Que vai fazer? Sair. Você sabe onde? Não, eu nem me importo. O acidente é ótimo. Milhares de homens perderam-se nele e talvez tenham encontrado uma nova vida. Por que não eu? Ei, não posso impedir você de ir embora. Nem farei nada para que ele seja preso pela morte do juiz. Isso é a água debaixo da ponte, sabe? Mas acho que você deveria fazer algo antes de ir. Que? Enterre o pai dele. Eu estava pensando em fazer isso. E ele iria derrubar seu corpo, não importando o custo. Ele não estará mais lá. Bom, as ordenanças dizem que o enforcado deve ficar exposto por 24 horas, como exemplo para os demais. Se você derrubar o corpo, poderá entrar em uma nova confusão. Eu vou sair dele, disse Crane secamente. Como? Tiroteio. E esperou pela reação do coronel. Ele não teria se importado em deixá-lo seco ali mesmo. Mas o coronel voltou a sorrir com a sua expressão mais gentil, como se já não se lembrasse de que pouco antes o homem à sua frente nocauteou com alguns dos impactos que derrubam uma parede. Não será necessário, disse ele. Não há problema comigo, sabe? Retire o cadáver e enterre-o com dignidade. Pelo menos nisso você é razoável, coronel. Tento ser razoável em tudo, disse Leilan. Sinto muito que você e eu tivemos esse problema. Foi um mal entendido. Crane se virou. Sim, preferi esquecer tudo. Saia daí de uma vez por todas. Abrir mão do seu passado, das suas memórias, da sua herança. Nada mais importava para ele. Eu não queria continuar naquela casa manchada de sangue. Enquanto os ex-soldados fugitivos reuniam os cadáveres numa pilha macabra, ele foi até a árvore retirar o corpo do pai. Ele viu que o fiel Tom já havia trazido um cavalo para lá. Eles inclinaram seus corpos sobre a cadeira. O coronel teria gostado disso, sussurrou Tom. Ele sempre disse que queria ir ao túmulo montado em um cavalo. Você terá pelo menos esse privilégio. Os dois avançaram até o final da fazenda onde ficava a curva do rio. Crane viu um caixão ali, na beira da sepultura. Não era luxo, mas era o suficiente. Ela olhou para Tom com gratidão, pois sabia que fora ele quem o havia adquirido para ela. Onde você poderia conseguir isso? Fui à funerária. Infelizmente não havia nada melhor. Eles têm recebido muitos, muitos pedidos de caixões ultimamente. Obrigado, Tom. Eu nem tinha pensado nisso. Fiquei com a cabeça ocupada com outras coisas nas últimas horas, sabe? Acho que ele estava pensando em vingar o pai. Nem mesmo isso. Bem, em quê? Naquela mulher. Eu não fui capaz de entender isso. Bem, é melhor você entender isso de uma vez por todas. Eu lhe contei o que sei e tenho certeza de que não estou errado. Ele se beneficiou da morte do coronel. Ela é praticamente a dona desta casa agora. Dono de todas as terras e de todos nós. Por que mesmo que você acredite que a escravidão desapareceu, isso não é verdade? No fundo, tudo permanece igual. Ela parece ser uma boa amiga dos Leiland, disse Crane, avançando em um assunto sobre o qual não gostava de falar. Crane abriu e fechou os punhos algumas vezes, enquanto seu olhar se perdia no vazio. O que Tom disse foi lógico. E pensar que ele havia beijado aquela vadia. E pensar que por um momento que parecia eterno ele havia perdido o mundo de vista, enquanto a tinha nos braços. De repente, ele a odiou novamente como nunca odiou ninguém em sua vida. Mas ele fez um esforço terrível para manter o rosto impassível e não refletir nenhum desses sentimentos. Pode parecer estranho para você, Tom, ele murmurou, mas eu ia partir sem vingar meu pai. Sem procurar o homem ou a mulher que pagou ao juiz para condená-lo. Ele iria embora sem vingança? E por quê? Eu queria paz. A paz só é verdadeiramente alcançada quando todos aqueles que tiveram que morrer estiverem mortos, disse sensatamente o servo negro. Tem razão. Não vou deixar os assassinos do meu pai desfrutarem de tudo que ele abriu mão quando morreu. Mas precisarei cada vez mais da ajuda de Kuz, pois agora todos os meus inimigos estão em guarda. Você viu Kuz? Você conseguiu encontrá-lo? Expliquei a ele que ele não é visto aqui há muito tempo. Bem, tem que ser perto. Você diz isso por causa daquele tiro que quase errou a corda? Claro que sim. Na verdade, disse Tom, só Kuz poderia tentar tal coisa. Mas então ele deve ter se escondido. Sem tentar me ver? Sem tentar me ver? Éramos muito amigos. E como você pode saber que está aqui? Você deve pensar que está muito longe. Ou que ele morreu também. Krenny assentiu. Tem razão. Mas procure mesmo assim, sabe? Faz o que podes. Dê a ele da maneira que puder. Pergunte a todos que o conhecem. O farei. E agora vamos pensar no funeral. Pelo menos o coronel vai descansar num lugar que ele ama. Colocaram o corpo no caixão, fecharam-no e baixaram-no até o fundo da sepultura. Então eles cobriram este. Não havia sequer uma cruz, como se fosse uma sepultura anônima. Não colocarei a lápide até que o tenha vingado, prometeu Krenny. E agora obrigado por tudo, Tom. Eu nunca esquecerei. Não me agradeça até encontrar Kuz. E ele saiu de lá. Krenny observou até que ele sumisse de vista. Pensou com gratidão no povo fiel que a guerra não destruiu completamente. Então ele voltou para casa. Não havia mais vestígios dos cadáveres, embora manchas de sangue pudessem ser vistas por toda a parte. Perdido nos próprios pensamentos, Krenny percorreu o imenso jardim que margeava a casa e que para ele também estava cheio de lembranças. É por isso que, por estar imerso em seus próprios pensamentos, ele não percebeu isso até estar quase embaixo da janela. E através do vidro ele os viu. Ele viu Raquel e o coronel leilão parados um em frente ao outro. Beijar na boca. Os dentes de Krenny cerraram-se. Ele não percebeu isso até ouvir o som como se viesse de muito longe. Ele abriu e fechou os punhos algumas vezes e também ouviu o estalo dos nós dos dedos. Agora eu não poderia ter nenhuma dúvida. Ele nunca deveria ter tido isso, mas pelo menos agora tudo caiu sob seu peso. Ele murmurou. Cadela! Eles não tinham visto isso. Claro! Eles estavam tão ocupados com suas próprias coisas. Mas Krenny estava pronto para arruinar a festa. Ele fez um gesto como se fosse quebrar o vidro e pular daquela janela, quebrando-o em pedaços. Ele não terminou esse gesto. Naquele momento uma voz disse. Parabéns, capitão! Guindaste virou-se. Ele viu o revólver apontado para o centro de suas sobrancelhas. Capítulo 9 O Profissional Seus olhos eram apenas uma mancha cinzenta quando os colocou naquele orifício negro do Colt, por onde a morte iria chegar. Krenny nem piscou. Pelo contrário, ele olhou com desprezo para o rosto do seu inimigo. Ele era um cara conhecido. Era um profissional chamado Doyle. Antes da guerra ele já tinha fama de bandido nas tabernas do Texas, aparentemente, havia ganhado antiguidade. Ele mirou em seus inimigos antes de avisá-los e não estava disposto a correr o menor risco. Guindaste perguntou. Parabéns? Parabéns? Por quê? Seu pai morreu. E isso é para comemorar, certo? Claro que é para comemorar. Agora você é o herdeiro e tudo aqui vale uma fortuna. O que isso importa para você? Nada, cara, nada. Foi para você ficar feliz sabendo que pelo menos você morre rico. Nem todos têm a mesma sorte. Morrer, Doyle. Alguém te pagou para me liquidar? Por que não tem motivo para você fazer isso por iniciativa própria, sabe? Você e eu nunca tivemos problemas. Doy riu silenciosamente dele. É verdade, disse ele, eles me pagaram para tirar você do caminho. Estou atrapalhando alguém, né? Bastante. A quem? Você não me conhece bem se acha que vou te dar o nome de quem me encomendou. E agora ore se você se lembra, amigo. Desejo-lhe uma feliz viagem ao Vale de Josafá. Crane estremeceu. Ele sabia que não havia nada que pudesse fazer para se salvar. E também sabia que Raquel e Leiland assistiam à execução pela janela. Porque isso não foi um duelo, mas um assassinato. Os dois pombinhos deviam estar se divertindo muito. Principalmente Raquel, que ficou sozinha com toda a fortuna da garça, sem qualquer rival entre eles. Doyle estava sorrindo. Nada é tão fácil para ele quanto aquele pequeno trabalho. Ganhar dinheiro dessa forma era uma verdadeira pechincha. Mas ele cometeu um erro. Ele se considerava um profissional veterano, mas também cometia erros. Por exemplo, chegar muito perto de Crane para matá-lo a queimar roupa. É claro que ele não poderia esperar que Crane fosse tão diabolicamente ágil. Ele deu um salto fantástico primeiro com as pernas. Foi algo fabuloso. A sensação de que a morte estava ali deu-lhe ainda mais força e mais agilidade. Uma das botas de Crane atingiu o cano do revólver enquanto ele disparava. A bala desviou alguns centésimos de centímetro, apenas o suficiente para não atingi-lo. Doyle gritou o ódio. Eu não esperava isso. Seus olhos se arregalaram quando ele baixou o colte para mirar no inimigo caído. Por que Crane, naturalmente, depois do chute no ar, desabou a seus pés? Aparentemente ele teria sido uma presa fácil, se não tivesse aquela mobilidade fabulosa. Por que seu corpo desenhava uma espécie de saca-rolhas ao nível do solo, enquanto ele levantava novamente as pernas? Uma das botas cravou-se na parte inferior do abdômen de Doyle, e ele sentiu a dor subir por toda a coluna e chegar à parte posterior do cérebro. Por alguns segundos, ele não conseguiu reagir. Embora tenha tirado duas vezes, ele não conseguiu acertar o tiro com precisão. Toda a paisagem tinha dado uma volta espetacular ao seu redor. A vertigem tomou conta dele. Isso era tudo que Crane precisava. Ele percebeu que seu inimigo estava asmaduro para o golpe final. E atirou do chão, sem tirar o revólver do coldre, antes que o outro pudesse corrigir a pontaria. As duas balas atingiram Doyle em cheio e ele cambaleou para trás como um idiota. Ele ainda tinha forças para atirar novamente, mas para o alto. Crane olhou para o cadáver. Depois fixou os olhos na janela onde já tinha visto Raquel e Leiland se beijarem. Agora Raquel não estava lá, mas Leiland havia erguido a lâmina da guilhotina e olhava para ele com um misto de admiração e espanto. — Ótima defesa e ótimo ataque, Crane — disse ele. — Eu gostaria de ter homens assim. Crane olhou para ele maliciosamente. — Doyle não era ruim — disse ele. — Claro que não. — Foi por isso que você o contratou? — Mas o que você está dizendo? — Devo contratar esse cara? — Seria muito natural, Leiland. — Por quê? — Minha morte é conveniente para você. — Não vejo motivo, Crane. — Eu não me importo com o que acontece com você, maldito seja. Você pode morrer cem vezes e nascer de novo cem vezes, o que não me mantém acordado. Crane sorriu. — Digo que minha morte é conveniente para você, Leiland, porque você parece se dar muito bem com Raquel, a viúva desconsolada. — E Raquel, a viúva desconsolada, é herdeira de todos os bens de meu pai. Não foi em vão que ela se casou com ele antes de ele ser enforcado. — E o que isso importa para mim? — Como são tão amigos, os dois poderiam compartilhar essa fortuna, certo? — Teria sido um ótimo negócio. Leiland ficou pálido como um cadáver. — Você está me insultando — ele murmurou. — É verdade. — É verdade. — Estou insultando ele. — Mas ao mesmo tempo você está louco. — Guindaste. — Se eu quisesse matá-lo, eu o teria matado pelos meus soldados. — Oportunidades não me faltariam. — Não, amigo, você não faria isso. Você não é responsável pelo que um assassino como Doyle faz, mas é responsável pelo que seus soldados fazem. Especialmente se matarem um capitão do exército. — Deve ter acertado o alvo, porque Leiland ficou ainda mais pálido se isso fosse possível, enquanto murmurava. — Você vai pagar por isso, cachorro. — Por enquanto posso mandar prender você. — Você se lembrará de tudo o que disse. — Estou apaisana e estou de licença, coronel. — Mas você sabe muito bem que não é do seu interesse que eu seja preso, porque os presos falam. — E porque há generais por perto que são mais honestos que você. — E os generais podem descobrir muitas coisas, se eu decidir falar. — O que lhe convém, coronel, é mandar-me matar por qualquer profissional, para que pareça um acerto de contas. — Vamos lá. — Já deu errado uma vez. — Mas por que outra pessoa não tenta? — E ele virou as costas. — Ele sabia que Leiland não conseguiria atirar nele de forma traiçoeira, pois naquele momento alguns soldados acabavam de aparecer na varanda principal da casa. Caso contrário, Crenny não teria arriscado não ficar de olho em um cara assim. Mas ele percebeu que as coisas estavam ficando mais difíceis. Agora Leiland não precisava mais fingir. Foi o suficiente para ele encontrar uma ocasião em que não houvesse testemunhas para tirá-lo do caminho. Para realizar sua vingança, Crenny precisava da ajuda de alguém, por exemplo, a ajuda de seu velho amigo Kuz. Ele tinha certeza de que Kuz deveria estar lá. E se um protegesse o outro, eles se tornariam um casal invencível. Então ele pegou seu cavalo e voltou para Salf River. Ele queria conversar com algumas pessoas que ainda gostavam dele na cidade. O velho Maxwell era uma dessas pessoas. Eu estava na porta do paraíso quando ele se aproximou. Não se poderia dizer que o paraíso fosse um lugar recomendável. Na verdade, era o menos recomendável em Salf River. Mesmo antes da guerra eles brincavam lá e havia alguns reservados para receber meninas. Agora o local foi ampliado, o que significava que havia ainda mais diversão e ainda havia espaço para mais meninas. Uau! Salf River estava se tornando uma cidade grande. O velho Maxwell cruzou os olhos e disse. É bom que você se lembre dos seus amigos, Crenny. E graças a Deus que os amigos se lembram de mim. Você foi mal recebido na cidade, não é? Terrivelmente. Não preste atenção. É uma guerra, sabe? As feridas ainda estão abertas. Mas os mesmos que não falam com você hoje vão te convidar para beber amanhã. Você não precisa levar as pessoas a sério. Por outro lado, há uma coisa que devo levar a sério, Maxwell. A morte do seu pai? Vejo que você adivinhou. Foi um assassinato, viu, amigo. Alguém pagou ao juiz para consertar as coisas. Você fez bem em mandar aquele cara para o inferno. Ainda não terminei o trabalho. Claro que não. Acho que você está procurando o cara que gastou o dinheiro para montar tudo. Você ainda está adivinhando, Maxwell. Sim, eu estava procurando por aquele cara, mas agora não preciso. Eu sei muito bem quem ele é. Este é o coronel Leiland. Aquele tal de Leiland é um cara mau. Desde que chegou aqui com as forças de ocupação, ele não fez nada além de confiscar tudo o que podia. Felizmente, os outros não são nada parecidos com ele. Ele cuspiu uma bituca de cigarro fedorenta para o alto e acrescentou. O que você está planejando fazer, Crane? Eu preciso de ajuda. Até agora escapei da morte, mas se continuar só serei caçado em qualquer esquina aí. Hippie! Não posso ajudá-lo diretamente, Crane. Estou muito velho para tirar por aí. Mas posso ficar de olhos bem abertos, sabe? Quando quero, nem o voo de uma mosca me escapa, principalmente se essa mosca pousar no umbigo de uma tia. É por isso que vim ver você, Maxwell. Eu sei que você sabe tudo. Estou interessado em encontrar Kuz. O campeão de tiro com rifle? O mesmo. Se ele me apoiar, posso me mover com segurança para qualquer lugar. Além disso, ele era um grande amigo. Não vai falhar comigo. Ele já provou do que é capaz ao tentar salvar meu pai em extremes. Sim, foi o que me disseram. Que atiraram na corda e estavam prestes a cortá-la. Somente Kuz poderia tentar tal maravilha, mesmo que falhasse por pouco. Foi uma pena. Você sabe onde é? Ele não foi visto em lugar nenhum. E é natural, sabe? Os do norte o perseguem e os do sul também. Durante a guerra dedicou-se ao contrabando de armas para as guerrilhas de ambos os lados. Kuz é um canalha que não acredita em nada, exceto na amizade. Parece que ele ganhou um bom dinheiro, mas em troca disso foi perseguido em todos os lugares, entende? Como eu poderia entrar em contato com ele? Não sei, garoto, por que você está me perguntando uma coisa que eu não tinha pensado até agora. Mas já que você me disse, vou me mudar imediatamente. Tenho os ouvidos mais atentos da cidade. Qual é? Aqueles com as vadias. Não me diga, Maxwell. Droga, por que não? As safadas descobrem tudo. Quando um homem está na cama ele fala em voz alta. Sou contador aqui há muitos anos, conheço todos eles e todos me conhecem. Se alguém viu Kuz e me contou sobre isso, me avisará imediatamente. Há muitas meninas aqui? Bem, isso é uma escola de equitação. Por que vamos nos enganar? A coisa da casa de jogo quase acaba sendo um disfarce. Você ouviu alguma coisa dita que afetou a morte do meu pai? Claro que ouvi. E confirma o que você já suspeitava. Foi Leilan quem organizou tudo. Ele calcula que um imóvel sem dono será presa fácil para seus desígnios. Principalmente se ele se casar com Raquel. Por que disse isso? Os dois estão envolvidos. A própria vagabunda. O velho fez uma careta. Bem, aquela garota é especial, sabe? Disse. Já tenho experiência e sei que é impossível entrar no pensamento de uma mulher desse tipo. Não sei se é um demônio ou um anjo. Mas pelo que você me explica, ele não é exatamente um anjo. É verdade que os segredos militares do meu pai começaram a ser conhecidos desde que ele lhe deu abrigo? Se isso é verdade. E Raquel não enganou ninguém desde que a paz foi assinada. Ela era uma espiã do norte. Ele fez o seu trabalho da melhor maneira que pôde, enganando até o coronel. Mas todos sabem que guerra é guerra. Ele acrescentou com pesar. E todo mundo também sabe que uma mulher que trai uma vez pode trair cem. Ou duzentos. Crane assentiu. Agora ele começava a ter uma visão muito clara, mas sabia que sozinho não conseguiria chegar ao fim de sua vingança. Quando eu estava pensando sobre isso, uma porta se abriu. Foi uma mulher, um pouco mais velha, quem abriu a porta. Uma donzela muito pintada e ainda atraente, apesar de ter a aparência de uma menina veterana deitada de costas. Ele lançou um olhar de admiração à arquitetura atlética de Crane, como se pensasse que homens daquela classe não eram abundantes no sistema. Então ele perguntou. Você é o jovem Crane? Não tanto quando eu era jovem. Alguém quer ver? Lá? Sim. É um quarto reservado. Crane pensou em Kuzi e perguntou novamente. Um homem? Não colocamos caras com caras em nossas cabines. O que você está pensando, Crane? É sobre uma senhora. Não quero problemas agora. Estou em baixa forma. Diga a ele para ir embora. Não acho que seja problema. Se assim fosse, eu próprio estaria à sua disposição, Crane. Não são muitos os caras que têm andar próprio que vêm a esta casa sagrada. Mas não acho que a mulher de quem estou falando chegará a esse ponto. Tenho certeza de que não se trata do assunto. Guindaste disse. Bom. Eu vou acompanhá-lo, murmurou a garota. Entraram na casa e percorreram um corredor muito discreto que sem dúvida levava aos quartos privados. Havia algumas portas fechadas, atrás das quais reinava o silêncio. Crane viu a garota abrir um deles, dizendo com voz suave. Acontece. Ele entrou. E ele viu as pernas suculentas. A boca gananciosa. O corpo será medido com as mãos durante uma semana. A verdade é que Crane teve uma surpresa violenta. Por que aquela mulher de lábios gulosos, tia boa e tudo mais, não era outra senão Raquel? Raquel, a viúva inconsolável. Uau Tia. Capítulo 10 Quero a sua verdade. Raquel, que estava sentada no sofá da cabine, não sorriu ao vê-lo. Mas quando ele fechou, ele perguntou. Surpreso. Ele não respondeu a princípio. Ele olhou para ela. E tentando não pensar no quão tentadora aquela maldita vadia era, perguntou com a voz cheia de indiferença. Por que você escolheu este lugar, condenada? Porque ele é bom em falar discretamente. É óbvio que você está acostumado com lugares como este. Mas também para locais muito menos discretos. Por exemplo. Aquela janela. Quando Doyle quis me tirar do caminho, você estava lá com Leylan. E você parecia muito bem. Ela mordeu o lado inferior. De repente ela pareceu confusa com essas palavras, mas se recompos. Guindaste continuou. Era preciso ver como você estava. Você fala com muita violência, Crane. Eu não mexo com ninguém. Bem, vou dizer de outra forma. Foi bom ver como você beijou. Não vou negar que Leylan está atrás de mim. E tu que? Você se deixa perseguir? Olha, eu queria falar com você sobre, exatamente isso. Crane virou-se bruscamente. Ele olhou para ela com um ódio difícil de definir, com um ódio que o destruía, que o reconhecia. Antes de falar comigo, lembre-se de três coisas, disse ele secamente. Ela se levantou automaticamente. Suas curvas cheias, sua juventude maravilhosa pareciam preencher a pequena cabine. Que coisas são? Ele murmurou. A primeira é que você é uma viúva tão recente que ainda deveria estar chorando. Mas me parece que você se esqueceu disso. Eu nunca soube chorar. Que mais? A segunda é que você é viúva do meu pai. Eu não esqueci. E a terceira é que eu te odeio. Que eu te odeio. Que você é a vadia mais nojenta que já conheci desde que nasci. Certamente ela nunca havia sido insultada daquele jeito, mas permaneceu impassível. Como se aquelas palavras não a tivessem afetado, ela disse, olhando atentamente. Falta uma quarta coisa para você dizer, Crane. Acho que já contei todos eles para você. Não. Você está errado. Você está faltando um. Sim? Qual é? Que você se apaixonou por mim? Crane virou a cabeça bruscamente. Foi como se ele tivesse levado um chicote no rosto. Eu nunca tinha ouvido palavras tão odiosas e podres. E essas palavras pareciam odiosas e podres para ele, porque eram verdadeiras. Por que esse era o segredo da vida dele? Por que ele amava tanto Raquel que a teria destruído com as próprias unhas antes de vê-la nos braços de outro? Barbotó. Você mente, maldito. Mas de repente ele não conseguiu se conter. Ele deu um tapa nela. Ele a mandou contra a parede com o rosto mudado. Mas ela não protestou. Não houve um único gemido em seus lábios. Ele apenas perguntou. As verdades te incomodam tanto, John? Isso não é verdade. Bem, sinto muito por você, John. Sim? Por quê? Porque eu também me apaixonei. Houve uma ligeira contração nos músculos do homem. De repente, pareceu que o sangue havia parado de circular em suas veias. Você era casado com meu pai, disse ela com voz rouca. Foi quase no momento da morte. Você poderia ter sido dele. Eu poderia, mas não fui. Ele nem me tocou. Além disso, você já deve saber perfeitamente porque eu queria ganhar sua confiança. Não foi amor. Por um momento poderia ter havido respeito, até mesmo compaixão, porque eu sabia que o estava machucando. Mas não foi amor. Nunca foi nem poderia ser. Foi algo muito diferente. Acho que isso é difícil de explicar. Não, John Craney. É muito simples. Eu era um espião. Eu precisava ganhar a confiança do coronel. Usei minha sedução feminina para isso. Como você está usando agora, certo? Não, guindaste. Eu juro que é muito diferente agora. Eu sei que o que estou dizendo agora não vale nada, mas pelo menos quero que você saiba uma coisa. Quando Doyle estava te ameaçando, eu vi pela janela, mas não pude fazer nada para te salvar. Leiland teria evitado isso. Ele fez uma cara de entediado, olhando para ela com um sorriso irônico. Uau! Ele disse, pelo menos eu sei de uma coisa agora. Foi ele quem pagou ao Doyle, certo? Sim. Traidor sujo. Foi ele também quem pagou ao juiz para enforcar seu pai. A ambição de Leiland não conhece limites. Você pretende manter as propriedades da garça? Claro que sim. Achei que, uma vez morto o coronel, tudo seria muito fácil. Mas agora você chegou e está no caminho dele. Ele tentará matá-lo de todas as maneiras. Ele sabe que está jogando tudo na mesma carta. E por que você está me contando isso? Você é o herdeiro do meu pai. Se ele quiser ficar com tudo, terá que matar você também. E você não parece pretender fazer isso, não é? De qualquer forma, parece que ele está interessado em matar você de outra forma. Suas últimas palavras queriam ser um insulto, e Raquel percebeu, mas aceitou sem pestanejar. Ele quer se casar comigo, disse ele. E é assim que você tem tudo, certo? Todos. Sua voz soou firme como uma frase. Krenny sentiu sua raiva cegá-lo a cada segundo. Ele não era mais capaz de pensar. De repente, ele agarrou a mulher pelo vestido, quase rasgando, e gritou. Cadê-la? Estou falando a verdade, John. Vou dizer isso para você também, porco. E ele foi dar um tapa nela novamente. Mas não posso. Suas mãos permaneceram imóveis e suspensas no ar. O olhar da mulher os deteve ali, como se houvesse um fio de seda naquele olhar. Então ele a segurou novamente. Era como um bêbado. Como se ele tivesse isso no sangue. Como se Raquel fosse um veneno do qual ela jamais se livraria. Ele a pressionou contra a parede. E ele a beijou na boca. Ele a beijou até sentir que a estava destruindo. Que ela se dobrou como uma cana. Que eu ia desmaiar. Ou pelo menos foi o que ele pensou. Por que Raquel provou o contrário? Ela mostrou que não estava desmaiada. E Crêne começou a ter provas disso quando sentiu o contato de um canhão em suas costas. Foi ela mesma quem apontou a arma para ele. Aquele que aproveitou o frenesido beijo para sacar a arma e poder apontá-la para ele com calma. Crêne gaguejou. Mas. E então ela chamou com voz calma. Leilã, você pode entrar agora. Tudo correu perfeitamente. Já é nosso. Capítulo 11 O Homem que Tinha Tudo A porta da cabine se abriu e então Leilã avançou atrás de Crêne. Ele devia estar escondido na cabine ao lado esperando por aquela ocasião. Agora ele riu ironicamente. Parece que você caiu nessa, Crêne, disse ele. A verdade é que eu não sabia mais como te pegar. Você se tornou muito difícil, sabia? Mas o que cinco homens não conseguem, uma mulher consegue. Crêne não se moveu. Sentiu o frio do revólver nas costas, mas também sentiu o calor dos lábios de Raquel bem perto. E no fundo do seu coração ele também sentia um ódio mortal que o devorava. E uma terrível decepção. Então foi isso. Ele sussurrou. Sente falta de você? Leilão perguntou. Não. Nada sobre vocês dois me surpreende mais. Mas você caiu muito baixo, coronel. Você se tornou um treinador de cobras. Você chama Raquel de cobra? Claro. Você pode chamar isso de outras coisas também. Mas agora ele se comportou como uma cobra que tem sido muito útil para você. Leilão riu. Bem, não precisamos conversar muito, disse ele. As coisas estão claras. Muito claro, Leilão. Você mandou matar meu pai porque queria ficar com toda a fortuna dele. Você agora pretende levar Raquel também. Muito bom. Leve-a. Ter uma cascavel na cama costuma fazer mal à saúde. E de agora em diante você vai ter ela. Seu rosto estava impassível. Ele não parecia perceber que iria morrer, ou pelo menos não parecia se importar. Com uma voz fria e impessoal acrescentou. Mas eu não me importava com o dinheiro, Leilão. Foi aí que você se enganou se pensou que tinha que lutar comigo. Me importava tão pouco com o dinheiro que pensei em criar uma espécie de cooperativa com os ex-trabalhadores e escravos das fazendas. Agora isso não será mais possível, Leilão. Sinto muito por eles. Você pode sentir isso por eles e por você. Só sinto muito por duas coisas, Leilão, seu filho da puta. Enfim, duas coisas. Qual é? Estou curioso para saber como se sente um homem condenado à morte. Um deles é a traição desta mulher. Não sei porquê, mas comecei a imaginar que ela era diferente. Ou que poderia ser. E a outra coisa que vai me consumir na sepultura é não ter conseguido vingar meu pai. Mas ele ainda não morreu. Leilão, que também apontou um revólver de grosso calibre para ele, murmurou. Posso garantir que você está quase lá, amigo. E acrescentou, olhando para Raquel. Afaste-se, querido. Vamos atirar nele aqui mesmo. Há algo que devemos fazer primeiro, meu amor. A voz de Raquel sova baixa e suave no silêncio do apartamento. Esse meu amor penetrou na pele de Krenny como uma facada, mas ele conseguiu manter o rosto inalterado. O que você está falando? Leilão perguntou. Você disse que traria todos os documentos das propriedades da garça. Ele tem que assinar sua renúncia à herança. Bah, não vou fazer isso. E também não será essencial para nós. Vou consertar as coisas do meu jeito. Você entende? À minha maneira. Pelo menos tente. Parece-me que tudo importa para ele da mesma forma. Pareceu a Krenny que essa mulher era uma boa psicóloga e que jogou suas cartas até o fim, sem abrir mão de nenhuma. O coronel Leilão deve ter pensado mesmo, por que encolheu os ombros e tirou de um dos bolsos uma folha de documentos presa por um fino pedaço de barbante. Todo mundo está aqui, disse ele. Até o juiz, antes desse cara matá-lo, também me escreveu um documento para Krenny renunciar à herança. Ele me disse que assim tudo seria muito mais rápido e legal. Mas insisto que não considero isso essencial. Eu tenho outros sistemas. Você tem que jogar essa carta até o fim, querido. Não desista antes da hora. Que idiota! Esse cara é como se já tivesse renunciado à herança, né? Ou ele vai sair da sepultura para reivindicá-la? A mulher diabólica sussurrou. Você virou coronel, mas às vezes pensa como criança. Este homem está longe de casa há quatro ou cinco anos. Ele travou uma guerra. Você pode ter se casado e até tido filhos. E quando ele morrer ele não reivindicará nada, mas sua esposa e seus filhos reivindicariam. Você não percebe. Enquanto estiver com a demissão assinada você não terá problemas a partir de agora. Leiland sorriu ao olhar para a mulher com admiração. Você pensa em tudo, Raquel. As mulheres são o diabo. Acontece que trabalhei com espionagem, no serviço de inteligência. Você não. Pode ter havido um leve toque de desprezo nessas palavras, mas Leiland não percebeu. Com os olhos brilhando de determinação e ao mesmo tempo de ganância, ele espalhou alguns documentos sobre a mesa do estande, ainda apontando para Crane. É melhor você assinar isso, disse ele. Eu sei que você não se importa, mas em troca da assinatura você terá uma morte rápida e indolor. Palavra de Cavaleiro. Palavra de quê? Crane estava prestes a rir. De repente, aquela situação repugnante o fez rir. Ele cuspiu nos papéis. Você pode me matar como quiser, ele murmurou. E você coloca esses documentos onde eles cabem, porco? Se você quiser, direi o lugar onde eles vão caber em você. Leiland ficou pálido de raiva. Ele estava tão nervoso que parecia que era ele quem iria morrer. Ele foi puxar o gatilho, mas Raquel sussurrou. Espere, querido. Por que eu deveria esperar? Deixe-me ver esses documentos. Suponho que entre eles estejam os recibos que o juiz assinou para você em troca do suborno. Sim. Claro que são. Fiz com que ele assiná-los para mantê-lo bem amarrado, para que ele não me falhasse mais tarde e eu conseguisse a absolvição. Mas agora não preciso mais deles. O juiz está morto. Para que eu os quero? A garota sorriu. Ele tinha um sorriso dourado de esfinge. É melhor você tê-los guardado até agora, querido, disse ele. Eu precisava ter certeza de que você os tinha. Você é um homem que tem tudo, sabia? Os documentos, a mulher. Em breve você também terá a fortuna da garça. Mas esses documentos são os que me interessam agora. Você está interessado? Por quê? Por que são a prova da sua culpa, querido? Por que com eles você pode ser acusado legalmente? Por que a exibição desses documentos perante um tribunal militar será suficiente para rebaixá-lo a coronel? E será o suficiente para mandá-lo para a forca? Essa e nenhuma outra é a sorte que quero que você tenha. O mesmo que você fez o pai inocente de Crane fugir, querido. Capítulo 12 Cuse, senhorita. Se essas palavras tivessem sido um raio vindo do teto, não teriam mais efeito sobre o coronel Leilan. Ele permaneceu ainda mais lívido do que antes, atordoado, sem palavras, sem sequer conseguir respirar. Mas não foi ele sozinho. Crane também ficou atordoado. Se lhe tivessem dito um segundo antes que isso iria acontecer, ele teria pensado que quem lhe contou era louco. Ele olhou para Raquel com espanto. Ele também não conseguiu falar. Curiosamente, Leilan foi o primeiro a ser refeito. Com uma voz que não parecia sua, ele deixou escapar. Mas o que você quer, Raquel? Estas bêbada? Ela continuou sorrindo. Muito simples, mandar você para a forca. É isso que pretendo. Eu poderia ter matado você, mas isso não foi suficiente. Eu tive que humilhar você. Tive que fazer você passar, bebida por bebida, pelo que fez o coronel Crane passar. Leilan não entendeu até então. Aos poucos, como um parafuso, a ideia de que se tratava de uma armadilha entrou em sua cabeça. Ele olhou para a mulher como um homem atordoado, enquanto murmurava. Vadia suja! E ele foi atirar. Ele ainda tinha o colt na mão. Ele ainda era um assassino temível e capaz de qualquer coisa. Mas Crane se moveu. Com um chute, ele jogou no ar a mesinha que ocupava a parte central da cabine. Aquela mesinha colidiu com o revólver de Leilan e o forçou a errar a primeira bala. Isto estava embutido na parede. Leilan rugiu. Ele estava cego de desespero e ódio. E Raquel então disse Sinto muito. Será uma morte muito rápida. Ela atirou com seu pequeno revólver, mas também errou porque os movimentos rápidos de Crane a estavam desequilibrando. Tentando se recompor com um gesto de desespero, Leilan tentou atirar novamente. Ele não podia mais. Um chute terrível de Crane quebrou seu pulso direito. O revólver caiu no chão. Outro chute no estômago fez vomitar terrivelmente. Seu corpo se inclinou para a frente. Ele soltou um estertor de morte. E Crane então disse com uma voz tensa. Adeus amigo. Foi uma sentença de morte. Ele furiosamente disparou o punho direito na mandíbula de Leilan. Quebrou-se em pedaços como se fosse vidro. A cabeça de Leilan balançou de um lado para o outro como a de uma marionete. Mas ele ainda reagiu. Ele ainda foi capaz de acertar a parte inferior do abdômen de Crane com toda a sua força. Ele deu dois passos para trás, seu rosto se contorcendo de dor. Leilan partiu para o ataque. Ele estava tão desesperado que isso lhe deu novas forças. Ele sabia que isso era morte e queria se salvar de qualquer maneira. Duas vezes ele bateu com os punhos no rosto de Crane. Mas foram seus últimos golpes. Crane dominou sua dor. E ele começou a atacar novamente. Seus punhos devastadores procuraram o corpo de seu inimigo em uma série incrível. Os impactos pareciam aterrorizantes. Sua força parecia capaz de parar um trem. Todo o corpo de Leilan balançou. Ele sentiu como se seus ossos estivessem dançando dentro de seu corpo. Grito de dor. E os golpes finais o mandaram contra a parede. Crane foi um daqueles que não perdoou. Quando seu inimigo caiu a seus pés, ele cambaleou. Então ele se virou aos poucos. Ele olhou para Raquel. Tudo isso foi como uma alucinação. Raquel sussurrou. Era a única maneira de colocá-lo na armadilha, John. Ele realmente queria ser enforcado. Não foi suficiente para mim que ele morreu. Você tem razão não só nisso, Raquel. Tendo em mãos aqueles documentos que comprovam que Leila assassinou meu pai, nada vai acontecer comigo por tê-lo matado. Por outro lado, se eu não os tivesse, tenho certeza que acabariam me mandando para a forca também. E havia um toque de tremor em seus lábios, quando ele acrescentou. Eu nunca vou te retribuir. Era meu dever, John. Seu dever. Eu enganei seu pai. Mas isso foi uma guerra. Ele estava no sul e eu no norte. Ambos lutamos com as nossas armas, ele com a sua inteligência, eu com a minha inteligência e a minha beleza também. Quando o deixei louco, sabia que não haveria mais segredos para mim. Mas foi um trabalho que me enojou, Crane. Só pedi desculpas pelo fato de a guerra ter sido tão cruel e difícil. Que você tinha que vencer. Entendo isso muito bem, Raquel. Também me enojava lutar contra meu próprio povo. Mas eu sempre o respeitei, John. Juro que sempre o respeitei. Talvez ele, no final, tenha suspeitado de alguma coisa. Mas ele também me respeitou quando percebeu que a guerra estava perdida. Além disso, ele me amava o suficiente para não me desejar mal algum, mais do que eu desejava mal a ele. Porém, meu pai foi para a forca, Raquel. Sem merecer. Eu não pude evitar. Mesmo no início ela ficou tão chateada que não sabia quem poderia ter cometido aquela coisa, viu? Então descobri que era Leila. E então decidi vingar seu pai. Mas só havia um caminho. Qual? Continue usando as armas da minha mulher. O que correu bem com o coronel Crane teve de correr bem com o coronel Leila. E eu fingi ser uma raposinha muito cuidadosa. Fingi estar pronto para tudo. Você até me enganou, Raquel. Achei que você realmente tivesse chegado a um acordo péssimo com Leila. Eu tive que jogar minhas cartas, John. Eu não tive outros. John Crane estremeceu ao olhar para ela. Raquel não era apenas uma mulher bonita. Ela era a mulher mais admirável e corajosa que já vi. É curioso. Ele murmurou. Eu desconfiava profundamente de você. A única ajuda em que parecia poder contar era a de um velho amigo meu chamado Kuz, e que desapareceu. Kuz? Sim. Um ótimo atirador de rifle. Agora a garota sorriu. Seus olhos ficaram amendoados e tensos. Há mais notícias para você, ele sussurrou. Que? Kuz morreu. Ele está enterrado próximo ao rio. Poucas pessoas sabem porque ele me emprestou pequenos favores como assistente dos serviços de informação do norte. Quando ele morreu, tive que pedir a alguns soldados amigos meus que o enterrassem secretamente. Ele não podia contar a ninguém que estava naquele setor ou quais tinham sido suas últimas atividades. Crane olhou para ela com espanto crescente. A verdade é que não entendi nada. E a única coisa que ele conseguiu gaguejar foi. Mas então, então aquele tiro que quase cortou a corda. Eu consegui, João. Eu não atiro mal com o rifle. Eu queria salvar seu pai de qualquer maneira, mas falhei. E ele deu um passo mais perto. Seus lábios tremiam. Sinto muito que Kuz não esteja aqui, ele murmurou. Eu também sinto muito. Mas em troca disso você terá o Kiz. Beijo? Crane murmurou. Você prefere que eu conte em espanhol? Bem, então você terá beijos. Não preciso dizer que Kiz significa isso. Então se você quiser. Crane murmurou. Claro que quero. E os dois se divertiram. Foi uma sessão de preparação de alívio. Eles até esqueceram que havia uma pessoa morta. Fim.